O Pedro Rex pediu a luta entre Zunchen tiranos versus titanossauro. Então, vamos lá! O Zunchen tiranos foi um tiranossaurídeo asiático, que segundo estimativas poderia chegar a 11 metros de comprimento e passados 3 metros de altura. Mas lembrando, temos pouquíssimos fósseis desse animal e não sabemos o tamanho exato, são apenas estimativas, com dentes afiados e grande força física. Já o titanossauro foi um sauropa de indiano, que poderia chegar a até 12 metros de comprimento e cerca de 5 metros de altura, com grande força física e resistência. Bom, nesse embate ambos podem vencer. O titanossauro é maior, mais forte e mais pesado, então eu coloco 60% de chance de vitória para o titanossauro e 40% para os Zunchen tiranos.